Vamos conversar agora com o Evandro Oliveira Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos. O assunto é, primeiro, a Itautec. Trabalhadores da empresa decidiram dar um prazo para que a Itautec atenda uma série de reivindicações. Quais seriam essas reivindicações? E realmente nós estamos aqui com uma pauta de reivindicações para a Itautec e estabelecemos um prazo. O prazo foi estabelecido em uma assembleia que nós fizemos semana passada onde a gente debatia lá alguns dos assuntos. E o que acabou ficando aí no destaque é por conta de uma reivindicação de notebooks. Porque ela utilizou de um expediente diferente, nesses últimos dias, basicamente no final do mês de agosto, ela resolveu fazer uma premiação de incentivo aos trabalhadores que trabalhavam em uma determinada área e esse incentivo acabou premiando quem estava ali naquele setor com notebooks. E como os demais trabalhadores de toda a fábrica acharam, se consideraram prejudicados, passaram a fazer a reivindicação igual para ter uma premiação idêntica à daqueles companheiros daquele setor. Todos os trabalhadores da Itautec hoje estão querendo receber como reconhecimento a prestação do serviço, a premiação do notebook. E é isso que foi o destaque da nossa assembleia. Mas não só, é claro, nós debatemos outros assuntos que a gente está aí querendo retomar a discussão da participação dos grupos de resultados para definir os valores da premiação também com relação a esse programa e cuidando lá de outras questões, assim, de ordem mais rotineira e outras mais específicas com relação à mudança que a empresa está passando hoje. Quer dizer, contrariou o direito de igualdade. Deu o computador de graça, de presente para alguns funcionários e não deu para os outros funcionários. E outra coisa, aliás, tem um papo rolando que a Itautec poderia sair de Jundiaí, é verdade, Evandro? Existe a possibilidade da Itautec sair, assim como existe a possibilidade de todas as outras empresas, oportunamente, achando mais conveniente, saírem. Mas não é tão fácil assim, não. Na verdade, o que ela está passando hoje é um processo de transição, de mudança, porque ela já passou por uma comercialização, uma venda, ela já foi vendida por uma outra empresa multinacional japonesa. Ela deixa, está deixando, o processo que ela está passando agora, inclusive, é o de descontinuar uma linha de produção, ela deixa de fabricar os notebooks e desktops, ela vai ficar somente com a produção de ATM, os caixas eletrônicos e equipamentos da linha de automação comercial, bancária e comercial. E ela está deixando de ser Itautec, está num processo de desativação, e ela vai passar a ser Oc, que é o nome da empresa que comprou. Porém, hoje, os trabalhadores estão sendo transferidos para uma outra razão social, que é a BR, uma outra empresa que, uma outra empresa com outra razão social, que é o que vai depois fazer a transferência de todo o pessoal, tecnologia, equipamento e tudo que pertencia à Itautec, para a nova empresa. Quantos funcionários tem Itautec, Evandro? A Itautec, ela estava na ordem de 5.800 empregados, o número dela era de 6.000, mas ela teve alguns ajustes, vamos dizer assim, nos últimos anos, ela estava na ordem de 5.800. Porém, a unidade de Jundiaí, que já teve 1.600 empregados, ela estava na ordem de 1.400, 1.300, mas ela fez aí, por conta desse processo de mudança, ela fez um número de demissões. E o número de demissões, aqui da unidade de Jundiaí, estava previsto para ser na ordem de umas 300 pessoas. Ela já movimentou, vamos arredondar aí, 240 pessoas, tem um saldo aí de mais umas 50, 60, para aproximar do número de 300. Tratamos do assunto da Itautec, agora falando da data base dos metalúrgicos, que é o mês de novembro. para discussão desta, da pauta de reivindicações, ou enfim, para apresentar uma pauta de negociações, há uma reunião prevista para domingo, Evandro? Neste domingo, a gente está com uma programação de fazer uma assembleia. É a assembleia da categoria, que nós estamos convocando todos os trabalhadores para participar, que é a ocasião que a gente inicia oficialmente a campanha salarial. E é nesta ocasião que nós discutimos com os nossos trabalhadores, com os nossos parceiros, com os nossos companheiros, a pauta de reivindicações. E a pauta, ela é bastante extensa. Ela consta, é claro, da reivindicação econômica, do aumento, do aumento salarial, o reajusto salarial, o que muda na questão de salários da parte econômica. Mas não só, ela também reivindica uma série de garantias sociais, que nós temos aí mais de 100 na pauta de reivindicação, e que é a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, que é o que complementa a CLT, que complementa a Constituição Federal. Então, é um assunto bastante extenso, bastante longo, uma pauta longa, e é nesse momento que o sindicato reúne a pauta básica, e nós abrimos para ser complementada com as sugestões dos nossos companheiros. A partir de que horário, Evandro, começa a assembleia? A assembleia, ela vai acontecer no Clube de Campos dos Metalúrgicos, na Estrada Velha, Jundiaí-São Paulo, e ela está programada para acontecer às 9 horas. Pode ter ali um minutinho de ajuste, né, 9 por 1. Ela acontece às 9 horas, oficialmente, e nós estendemos, inclusive, para mais outros dois endereços, porque é uma assembleia oficial, nós fazemos elas com cobertor nas três cidades. Nós fazemos elas de Jundiaí, em Várzea, e também em Campo Limpo, para que a gente tenha documentado, para entrar no decorrer da semana, comecinho da semana, com essa documentação já na FIESP, para fazer as nossas reivindicações. É às 9 horas, então, que vai acontecer a assembleia. No Clube de Campos dos Metalúrgicos, naquele belíssimo espaço, domingo, a partir das 9 horas, a assembleia dos metalúrgicos. Evandro Oliveira Santos, diretor do Cinecato dos Metalúrgicos, falou na difusora. E aí E aí Obrigado.